O Casacor tem um cronograma, e esse cronograma começa mais ou menos três meses antes da abertura, e é uma obra que tem prazo realmente. A gente já costuma se organizar no escritório para isso, mas o Casacor não tem como postergar. E aí, três meses antes, tem um cronograma, então é fase de bruta, depois de revestimento, pintura, e até chegar aos últimos momentos, ali as últimas duas, três semanas, que aí sim, cortinas, móveis, e a limpeza final para a abertura do evento. É uma obra bem atípica, na verdade, porque são, digamos, 35 ambientes, com 35 escritórios acontecendo ao mesmo tempo, cada um com as suas equipes, então acaba muitas vezes um sobrepondo ao outro, então digamos que o nosso cronograma às vezes tem que se basear no cronograma do nosso vizinho, então é onde a gente acaba tendo que conviver com uma situação diferente do que uma obra normal. É um pouco mais complicado em relação a isso, mas é uma forma que a gente consegue fazer muitas amizades com outros profissionais, com outras equipes, é uma forma de a gente aumentar esse nosso networking, então é muito bacana. A troca é positiva. A primeira dica que a gente dá é justamente ao longo do escritório, dos projetos, ir atrás de boas parcerias para que eles comprem essa ideia, esse projeto junto à Casa Cor. E a segunda dica seria realmente manter uma regularidade de participação. Não adianta fazer só uma, porque muitas vezes tu acaba perdendo todo aquele investimento que tu faz, e as pessoas não vão lembrar tanto assim do teu trabalho quanto fazer duas, três, quatro, quem sabe, cinco. Eu acho que realmente reforça a tua marca. Obrigado.